Semáforo fechado, trânsito parado. Era uma tarde tranquila de domingo, quando de repente o cenário mudou. A passageira desse carro de aplicativo conseguiu gravar parte da ação criminosa. Tudo acontece um pouco à frente do veículo, onde ela está com mais uma acompanhante, sentada ao lado do motorista. Meu Deus, meu Deus, moço, vira, pelo amor de Deus! Feche o vidro! As vítimas estavam no carro na Avenida Brasil, nos Jardins, área nobre da Zona Sul de São Paulo, quando foram abordadas por um bandido em uma moto, que queria o Rolex que o motorista usava. A vítima ainda tentou fugir, mas o bandido não desistiu da ação e foi atrás. Essas são as vítimas, que correm do bandido, tentam fugir da abordagem. Vai, vai, moço, pelo amor de Deus! A passageira abaixa o celular. Quando volta a gravar, as vítimas estão do outro lado da rua, no chão. O bandido em cima do homem, um empresário de 66 anos. O criminoso arranca o relógio de luxo, um Rolex, sobe na moto e foge. O ladrão, que usa colete refletivo, uma bolsa lateral vermelha e que tem uma bag, vai embora em meio ao trânsito. As passageiras do carro de aplicativo estão em desespero. A vítima permanece caída no meio da rua. Quem passa pelo local tenta ajudar no socorro. Calma, minha senhora, calma. O empresário, atingido por disparos no braço e na cabeça, foi levado ao Hospital das Clínicas de São Paulo, onde permanece internado. Ele não corre riscos. O patrulhamento na região foi intensificado depois do crime. Uma viatura da polícia militar foi colocada no local na manhã desta segunda-feira.